Irritações nos olhos dos pets são comuns e ocorrem devido a fatores como baixa umidade do ar, exposição ao vento, calor, a poeira e ar condicionado, podendo causar a evaporação excessiva da lágrima que reveste o globo ocular pelo filme lacrimal. O filme lacrimal é de extrema importância para a saúde dos olhos. Além de evitar o atrito mecânico entre a pálpebra e a córnea, ele é responsável pela proteção dessas estruturas e age contra corpos estranhos e agentes infecciosos. A dica é o Alequa da UCB-Vet. Ele mimetiza a lágrima e possui um pH fisiológico, ideal para aliviar a irritação, o ardor e a secura ocular ou em condições onde houver a diminuição da produção lacrimal. Pode ser utilizado também para a limpeza de secreções antes do uso de colírios terapêuticos. Ele não possui contraindicação e pode ser utilizado em cães e gatos.